Olá, a notícia é do website Flash em Articles, o link deixamos na descrição do vídeo e não surpreende. Cláudio Ramos está exausto, ia descansar esta semana e Cristina atravessou-se, decidiu ir para a América para os braços do namorado e Cláudio, em vez de descansar, ficou a trabalhar sozinho, aumentando assim ainda mais a sua exaustão. Cristina Ferreira causou agitação nos bastidores da TV ao decidir fazer uma viagem surpresa para Miami, deixando o colega Cláudio Ramos em apuros. O apresentador, já visivelmente cansado devido à sua agenda lutada, tinha planos de descansar na próxima semana antes de iniciar mais uma temporada do Big Brother. No entanto, os planos de Cláudio Ramos foram por água abaixo, pois a diretora da TVI decidiu partir para os Estados Unidos para encontrar-se com o namorado em vez de cumprir o seu horário de trabalho. Cláudio Ramos, que já enfrenta uma rotina exaustiva, apresentando dois às dez de segunda à sexta, além de conduzir o Big Brother Desafio Final há dois meses, agora vê-se sobrecarregado com a responsabilidade de assumir o programa das manhãs sozinho durante a ausência de Cristina. O apresentador mal tem tempo para descansar, com horas intermináveis diante das câmaras, preparando programas e participando de reuniões. A falta de solidariedade de Cristina Ferreira em relação ao seu colega deixou Cláudio Ramos numa situação complicada, enquanto José Eduardo Menis, diretor-geral da TVI, também é afetado, já que conta com a presença de Cristina para manter a liderança das audiências. A ausência dela pode resultar em uma queda nos números, beneficiando assim Daniel Oliveira, concorrente da SIC. A decisão de Cristina Ferreira de priorizar o tempo com o seu namorado em Miami sobre os compromissos profissionais levantou críticas sobre as suas prioridades. Enquanto alguns podem entender a sua necessidade de estar com a pessoa amada, outros veem a sua ação como uma negligência para o seu papel na TVI e na sua equipa. No final de contas, Cláudio Ramos é deixado para lidar com as consequências da ausência de Cristina, enquanto a TVI enfrenta o desafio de manter uma posição no mercado televisivo no meio a esta reviravolta inesperada. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.